David? Ai meu Deus, não tá em casa, peraí que eu já vou aproveitar. Alô? Oi amor! Oi, olha só, ele já foi. Já, não tá em casa, peraí, deixa eu até confirmar. David? Não, ele saiu. Não, não, não te preocupa, ele vai ficar um tempo fora. Não, não! Ai, se eu adorei a surpresa, imagina, eu amei! Já tô até usando ele. E olha só, vou te esperar hoje aqui, só com isso aqui, tá? Aham, e outra coisa, eu comprei também uma surpresa pra ti. Aham. Ah, tu acha que só tu vai me dar presente? Eu também tenho uma coisa pra te dar. É, tu vai... Não, não te preocupa, é uma coisa do cartão, é... Isso aí eu consigo enrolar. Tá, amor. Mas assim, ó, tu não demora, tá? Não demora, porque eu já vou tomar um banho, vou te esperar só com o presente que tu me desse. Não? Tá bom? Tá bom. Então tá, e também tem uma surpresa que eu te falei, tu vai gostar. Um beijo. Tchau. Karim, o que que é isso, Karim? Eu vim te fazer uma surpresa, eu ia pra uma viagem... Ai, amor, que flor linda, aquela que eu gosto. Ih, que flor linda. Ó, Karim, como é... Eu chego em casa, vejo tu me traindo com outra... Eu te tra... Com o telefone, marcando o encontro com outra pessoa, Karim. Amor, tu estás tirando as coisas de fora de contexto, amor. Não, eu te traindo da onde? O que que tu estás falando? Como que tu faz isso comigo? Com quem que tu tavas marcando o encontro? Eu ia sair pra viajar hoje, Karim. Resolvi fazer uma surpresa pra ti. E eu chego aqui, eu ouço isso tudo. Amor, amor, tia calma, tá? Tu tirasse de contexto. É porque a ligação caiu, eu tava falando com o meu irmão, tá? A ligação caiu. E daí, assim, eu tive que ligar só quando entrasse aqui dentro de casa. A gente saiu hoje à tarde pra passear no shopping. Deixa eu ver se tu tavas ligando pro teu irmão mesmo. Não, eu tava ligando pro meu irmão. É assim, ó... E assim, ó, deixa eu te falar um negócio. Ó, queres ver o celular? Pode pegar. Assim, ó, ele vinha aqui em casa, até pra mim não ficar sozinha, né? Ó, tu as vezes não tá achando alguma coisa estranha aqui? É, amor, é... Não, amor, olha só, eu até tinha comprado pra ele, porque ele tava reclamando lá que tava sem perfume, não sei o quê, tá, tá, tá. Até eu tinha comprado pra ele um perfume, né? Desses mais simplesinhos assim, né? Ó, é mais simples. Mas, desde quando tu chama o teu irmão do meu amor? Não, eu vou chamar o meu irmão como? Ô, irmão, eu vou chamar o meu amor que realmente, amor, depois que a mãe se foi, é só nós dois. Tu sabes disso? Ah, amor, me desculpa, amor, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, eu vim te fazer uma surpresa, aí eu vim tu entrando e falando... Eu tô pensando, eu não entendo como é que eu tivesse coragem de pensar isso de mim, sabe? Eu sempre fiz tudo por ti, amor. Eu sei, eu sei, eu sei, a gente sempre teve a confiança um no outro pra, né, sem problema nenhum, tu podia fazer as tuas coisas, sair com as tuas amigas, ir com a tua família, usar o cartão... Ó, assim, ó, ó, meu irmão tá ligando, eu já vou atender o telefone e dizer pra ele, pra ele nem vir, porque, assim, ó, depois desse problema todo, tu pode ficar com esse perfume pra ti, tá? Assim, ó, eu vou atender o telefone, depois... Não, eu não posso falar contigo, eu não quero conversa agora. Meu Deus, o que eu fui fazer? E aí, pessoal, vocês acham que eu tô errado? Vocês acham que eu tô imaginando coisa? Porque eu cheguei em casa, fui fazer uma surpresa pra ela e ver ela falando desse jeito com outra pessoa? Deixa aí nos comentários. Tchau, 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 tchau.